Já quer fazer tudo Grita Faz Ah, eles adoram as orelhas Vai cima da parte Vai lá, caralho Pode Alguém deu um vídeo na boca Pode Bota o gordo em cima dele Vai lá, gordo Bota em cima dele Ai, mas que ciúme esse Tá sabalhando aqui Tá mordendo aqui? Sim, é a pipoca Pipoca? A pipoca é muito espleta A pipoca é muito espleta A pipoca é muito espleta Ai, queito Obrigado.